Eu adoro inventar problema pra mim mesmo, cara. Mas esse é o nosso papel. A gente tem que arrumar problemas. Você tem já alguma coisa em mente que você possa falar? What's next? Orion. Tudo certo, velho? Beleza, meu. Tá aqui, enfim. Me conta uma coisa. Como é que começou essa aventura das ruas? Eu comecei em 92 fazendo grafite, na real, né? E aí eu percebi que a galera tinha uma coisa do tipo, ah, tem que pintar muito, tem que pintar assim, tem que ter um estilo, tem que não sei o quê. Eu tava mais olhando pro que a cidade tava me mostrando do que pensando naquilo que eu ia pôr na cidade. Ou seja, o universo outsider tá cheio de regras. Ou ser realmente um outsider dentro do universo outsider, que eu acho que, de uma certa maneira, foi o que eu, sem querer... Mas eu queria falar de um trabalho seu, que é o ossário. Você movimentou a máquina municipal? O lance do ossário, cara, é interessante porque nessa época, em 2006, o crime do grafite, da tinta, era a depredação. Portanto, limpar não configurava crime nenhum. E aí os caras, muitas vezes, discutiam entre eles. Era bem interessante ver a CET dizendo, não, mas ele não pode ficar aqui. E a polícia falando, não, mas ele tem o direito de ir e vir, sabe? Tinha aquela coisa que era, às vezes, entre eles. Muito bom. E aí é isso, no final termina com a lavagem da prefeitura, que, de alguma maneira, ela qualifica o trabalho como não bem-vindo, no mínimo. Eu tenho isso documentado na minha intervenção lá do Monumento às Bandeiras, com a âncora. Eu coloco a âncora sem autorização, a polícia me faz uma abordagem, mas quando eu fui tirar a âncora, a Guarda Metropolitana disse que se eu mexesse no objeto eu ia preso. Aí eu falava, por quê? Eu quero saber por quê. Eu não me identifiquei. Eles falavam, porque isso é patrimônio histórico da cidade. Mas eu, na verdade, vou com um amigo fazer o registro desse embate meu com o sistema. Acho que nós dois também temos esse ponto em comum, né? Que é o lance da documentação. Exato. Eu comecei a ter muito interesse com a tecnologia por conta da internet. Como é que a gente amplia essa mensagem? Como é que a gente distribui isso? Somos artistas de internet. Você bota lá Alexandre Oro, Eduardo Strur, ou todo esse movimento de arte urbana, ele coincide muito com o nascimento da internet. Poucas pessoas veem em loco e muitas pessoas veem ou a documentação fotográfica ou audiovisual, que no final das contas está apresentada na internet. É. O que você está fazendo agora? Você está com essa exposição lá no Sesc? Bom, eu inaugurei esse trabalho agora, na semana, então ainda estou com um pouco de ressaca. Então eu diria que hoje, durante essa conversa, eu estou mais esvaziado e preenchido. E você? O galera aqui do What's Next vai me acompanhar no processo que eu estou para a SP Art, né? É o que eu tenho chamado de justaposição. Como pegar essa técnica que a gente reconhece das logomarcas dos bancos, dos postos de gasolina, das empresas, das instituições, de uma maneira geral, eu estou fazendo as escritas urbanas, tanto a pichação quanto o grafite, inclusive o grafite mais essencial, que é o bombe, que seria o mais transgressor. Pô, maravilha! Te desejo sorte aí nesse processo e eu quero ver se arrebentar lá na SP Art. Maravilha! Desejo sucesso para você também aí, irmão. Obrigado por tudo, um abraço para todo mundo e a gente se vê em breve. Um abraço, irmão. Tchau! Até mais. Eu sou Alexandre Órion, estou desenvolvendo uma instalação que vai ser exibida no estande da Galeria Inox, na SP Art. Você vai poder acompanhar todo o processo de criação, confecção e montagem dessa instalação aqui no What's Next. Eu sou Alexandre Órion E amarelo. E amarelo. E amarelo. E amarelo. E amarelo da Galeria Inox, E amarelo. E amarelo. E amarelo. Legenda Adriana Zanotto